Música Uma comitiva da Universidade de Caxias do Sul esteve nesta quinta-feira no Palácio Piratini. A maior universidade da Serra Gaúcha comemora em 2017 50 anos. O governador recebeu professores, funcionários, estudantes e parabenizou a instituição que tem como foco as áreas de tecnologia e inovação. A grande moeda do futuro com certeza ela já é hoje. É a moeda da ciência, da tecnologia e da inovação. Então a UC está de parabéns pelos seus 50 anos, mas também porque ela não perdeu a capacidade de inserção na comunidade, em primeiro lugar. E em segundo, de planejamento e de ajudar os municípios a valorizar a sua economia local que acredito que é a estratégia mais importante de desenvolvimento. Mas sempre com inovação, com tecnologia e aprofundar as relações estudantis no sentido de que cada um estude melhor, se prepare melhor e encontre um caminho para a sua própria defesa porque todo mundo vai ter que se virar de uma forma ou de outra. E aí E aí E aí E aí E aí